O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de doação de órgãos 2020 e fez um balanço dos transplantes realizados durante este ano. Nas fotos, o registro de momentos difíceis para Edilamar. Em 2018, ela descobriu que seria necessário um transplante de rim para continuar vivendo. A doação veio da família. A minha irmã, que me deu a vida novamente, foi a minha doadora. E nós somos 100% compatíveis. Hoje, a sensação que eu tenho é saber que um gesto simples, difícil, mas simples, salvou a vida da minha irmã. O Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo. E mesmo com a pandemia do coronavírus, a doação de órgãos e os transplantes continuaram. Nesse período, conseguimos realizar quase 10 mil transplantes. Mas, de acordo com o governo, o número de doadores está caindo. De janeiro a julho de 2019, foram 6.466 doações contra 5.922 no mesmo período de 2020. Uma queda de 8,4%. Para reverter este quadro, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira, a Campanha Nacional de Doação de Órgãos 2020, com o tema Doe Órgãos. A vida precisa continuar. Doar os órgãos e as famílias compreenderem aquele ato, saberem disso e endossarem ao final. Durante a cerimônia, a família do apresentador Gugu Liberato recebeu uma homenagem. O apresentador, que morreu em novembro do ano passado, era doador de órgãos. O Gugu sempre gostou de ajudar as pessoas. Ele doou os órgãos lá, lá em Orlando, para 50 pessoas. Isso foi muito favorável, foi muito bonito. Obrigado.